Lembrando que o Santos, após um investimento, talvez um dos piores da nossa história aqui de aquisição de jogadores do futebol brasileiro, ele teve um movimento equivocado na compra do Damião e ano passado, a gente não pode esquecer que teve o Cueva também, né? Foi um investimento a pedido do Sampaoli, nesse caso o Sampaoli não foi bem. Depois vocês acessem, o relatório está no link, está na descrição aqui o link do relatório, vocês acessem e consultem todas as informações que a gente coloca aqui. O Pedro mandou mensagem para a gente também, o Décio agradecendo vocês. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre as dívidas, que é um assunto que também interessa ao torcedor. Como que você enxerga essa movimentação da dívida do clube? Isso tem aumentado? O que dá para falar sobre isso? Então, Munir, esse é o ponto, esse é o ponto central, né? O Santos nos últimos dois anos, qual foi a receita nos últimos dois anos do Santos com o jogador? Vamos pegar esse ano, né? 220 milhões de reais, né? Com venda de jogador, né? Agora, olha o endividamento líquido, sobe um pouquinho, Munir, vai na página do endividamento líquido, né? Que é esse número, torcedor, esse é o número que a gente mais olha aqui no futebol, né? O endividamento líquido, né? De 440 milhões de reais do Santos nesse ano, é uma queda de 6 milhões de reais em relação ao ano anterior. O clube fez 200 milhões de reais em vendas extraordinárias de jogadores, 200 milhões de reais, e reduziu o endividamento em 6. 6. Lembra aquele número que eu mostrei ali para vocês, de despesa financeira líquida de 46 milhões de reais no ano passado? Aquele número tem relação direta, ele é função, ele é função deste endividamento. Quanto maior for o teu endividamento, maior vai tender a ser a tua despesa financeira, né? Então, o que o Santos deveria ter feito? O Santos sai em 2017 de um endividamento líquido de 340 milhões, que seria mais de 20% inferior ao atual, e ele aumenta o endividamento em 100 milhões. Então, repara, o clube vende, ele tem receitas extraordinárias em dois anos aí, acima de 250 milhões de reais, e consegue, ao final desses dois anos, dever 100 milhões de reais a mais. Então, você entende? Quer dizer, esse é um número muito, muito, muito ruim, porque se você fala o seguinte, olha, mas o Botafogo deve 700 milhões, vai dever mais de 800, o Vasco deve 600, né? Esses caras estão muito piores. Pois é, mas olha a situação que eles estão. Por que devem tanto, né? O Santos é um clube que não pode ter um endividamento de 440 milhões, é muito para o clube, é muito. O clube deveria ter um endividamento muito menor, na faixa de endividamento aí, na faixa de 250 milhões, seria um endividamento saudável, porque a maior parte disso seria, uma boa parte disso seria a despesa, por exemplo, tributária, que é uma despesa com custo menor, que você joga ela ao longo do tempo. Agora, nesse nível de endividamento, você vai ver as dívidas do clube, aumentou a dívida, por exemplo, com instituição financeira. Alguém aqui quer dever para instituição financeira? Então, tem lá dívida com BMG, dívida com Daicoval, banco. Para que você fez com ele? Você deu como garantia duas cotas para antecipar para fazer caixa, porque você está com problema de caixa. Então, o Santos antecipou receita com o estadual, receita do brasileiro, receita de tudo que é tipo. Antecipou por quê? Porque precisa fechar as contas. E antecipor com o banco, que você está pagando CDI e tudo mais. Ah, a taxa de juros agora está mais baixa. Isso ajuda bastante. Está pagando 1,5% ao mês em determinado tipo de dívida lá. 1,5% ao mês é 18% ao ano. Nós estamos vivendo em um país que a taxa de juros é 3%. Então, isso custa muito. Se você tiver 18% ao ano de custo sobre o endividamento de 40 milhões de reais, isso vai te custar 70 milhões de reais por ano. 70 milhões de reais, que é dinheiro que você não vai poder nem aumentar salário de jogador, nem fazer contratação. Porque você vai ter que pagar esse tipo de conta. Entende? Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Olha aqui uma relação. Quando você vai para esse gráfico abaixo, endividamento líquido sobre receita total, aí você pode falar, pô, Fernando, a relação dívida-receita do Santos caiu para 1,1%. Pô, muito legal. Muito legal. Só que 1,1% em cima de uma receita de 400 milhões. Isso aqui é uma função, né? Então, vamos dizer assim, é uma conta... Quer dizer, você tem em cima o endividamento, embaixo a receita. Como a receita subiu muito, ficou em quase 400 milhões, ou ficou em 400 milhões, o endividamento 440, receita 400, endividamento é 1,1 vez a receita. Agora, vamos pensar no ano que vem. O que vai acontecer? O endividamento vai ser mais do que 440, ele vai subir, porque o clube vai ter prejuízo esse ano, vai ter prejuízo porque as receitas vão subir, vão cair, e as despesas não vão cair tanto. Então, o clube vai ter prejuízo. Então, vamos imaginar assim, sendo muito otimista que o endividamento líquido do Santos, no final desse ano, vá para 460 milhões. Muito. Olha, eu estou sendo assim, eu estou sendo apoliana aqui, tá? E o endividamento do Santos vai subir para 460 milhões. Agora, olha o seguinte, a tua receita sem venda de jogadores é 180 milhões. E ela deve cair esse ano. Que ela caia 10%, que caia para 160 milhões, e que você, por hipótese, não consiga vender jogador. Ou que consiga vender alguma coisa, você fature lá 200 milhões. A tua, o endividamento de 460 milhões com uma despesa de 200 milhões, qual é a tua taxa entre endividamento e receita? 2,3. Uma dívida 2,3 vezes superior à tua receita é um índice muito ruim. Muito ruim. Historicamente, o pior índice desse para o Santos foi 2,4. Esse ano que vem, nós vamos ver o Santos, esse gráfico dando uma embicada e essa relação indo lá em cima. Por quê? Porque o Santos tomou a decisão estratégica, tomou a decisão estratégica de ter uma receita extraordinária muito significativa, e ao invés de parar e pensar o seguinte, olha, eu adoraria pegar esse dinheiro e aplicar no futebol, mas o que eu vou fazer é muito mais inteligente. Eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar a dívida, porque eu vou deixar o clube arrumadinho, entendeu? Porque os juros que eu vou pagar ao longo de 5, 10 anos vai ser muito menor do que isso, do que esse ganho que eu vou ter agora. No final do tempo, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, né? Como diria Márcio Braga na célebre frase, né? Acabou o dinheiro. E agora? O que que ficou? Não tem mais o jogador, duas outras joias estão lá brilhando no outro clube, o que que você tem que fazer? Ah, pô, mas aí vem outro raio, então tá. Então reze para essa crise passar logo, para que você não precise torrar esse raio a preço de banana, para que daí lá na frente você volte para o lugar onde você estava. Você entende? Essa é a suprema ironia. Lembrando que, além de Gabigol e Rodrigo, nesses últimos 10 anos, o Santos vendeu o Neymar também, né? Teve o... A gente teve a venda ou o que poderia, né? Ser aproveitado com a venda do Neymar. Cara, eu acho que aí, ô Moni, só o seguinte, eu acho que é aquela coisa do negócio mal planejado, né? O inconsciente do cara estar em... em contar com o... novo, né? Tá aquela coisa, tipo, não, nós somos o Santos, nós vamos criar outro jogador, nós vamos resolver isso, daqui a pouco aparece outro. Só que você precisa combinar com um vírus que aparece no meio do caminho, né? É.